Depois de tantos anos, isto é um acidente, não sei o quê, me veste. Epa, não, ainda não. Queres eu não lembrar aquela questão do aborto hoje? Epa. Desculpem lá, gás. Isto é política, mas é triste, não é? Assim ao aborto, ou não ao aborto? Onde aparecem três panoleiras a dizer que as pessoas que decidem abortar alguma vez, depois tinham que bloquear as troncas. Epa, é triste. Este de 33, mano, é violar-lhes as mães e floreiros todos, mano. Pronto, agora foi um momento de excesso e tal. Tinha que ser, era a reflexão do dia. Já acabou, acabou. Fica para pensarmos. Fica. Fica assim no ar. Fica assim no ar, porque às vezes há uns engraçadinhos que me dizem ah, vamos votar no... Porque agora, o que acontece também é que as pessoas não votam não só pelas pessoas que estão nos partidos, mas votam que é para votarem no outro. Como não querem votar naquele, então vão votar nos outros. E, cara, essa merda, temos um partido que se chama Chega na puta do nosso parlamento. Epa, e o gajo, este ano, eles têm certeza que vão aumentar os políticos, não. E depois vão ter mais tempo de antena e o caraças e... E se vermos bem, é um partido que está a lutar para ser maioritário, não é? Só daquilo, não é tipo CDU ou PCP. Ninguém vai votar naquilo e pronto, ficam ali só com dois ou três. Pior é que ninguém vai votar naquilo e eles sabem disso. É, pá, não tenho certeza, João. Só com a publicidade que eles já tiveram, eu estou a ver um Chega e um... Não, não livre eu não tenho, mas um Chega com cinco ou seis deputados pelo menos. O CDU e Senna. Ah, não, o CDU e o CDS mantém. Mas o CDS mudou completamente. O CDS conseguir dois deputados é uma vitória. Ah, vamo. E desde que o Chega não passa o bloco de esquerda, por mim está tudo bem. Porque o bloco de esquerda é o nosso terceiro maior, não é? Se o Chega se mete em terceiro... Não estou a par dessas situações. É, pá, isto é um gajo que está sempre a tempo, pá. Para mim quem ganhava era o Benfica. Ah, deste. Eu também acho. Desde que o Benfica ganho, não estou... Estou a ter visto em FFV, pá. Nem quiseres ver FFV. Não me envergonho, pá. Era para não te dar nas lonas. Era, era, era. Os títulos desmotivados. Os títulos desmotivados, pá. Ficavas triste, já não querias jogar mais. Não, ainda que ia jogar no Profissional, isto não mete piada, pá. Já desganho com uma mão no cu. Tem que aumentar o nível deste. Oh, mano, olha. Eu digo que é uma cena. Eu fui jogar para o lendário. Tipo, é... Ah, o lendário. Eu esqueci. Ok. É a cena em que costumo jogar, pronto, assim, pá pá pá. Não, mano, jogas tranquilo no lendário. Tipo... O lendário é... O lendário é a pessoa quando apanhas equipas na Liga dos Campeões. Os gajos... Basta haver um jogador que cobre mais... 5... Nem digo 10 de status. Basta ter mais 5 velocidades e já não apanhas o velho. Tipo, é óbvio. Basta estarem à baliza. Agora imagina eu... Perfeito. Maluco. Disse assim... Isto tipo, ganhei 5, 6, 0, 7, 0 assim em 3 jogos seguidos. Disse assim... Não, isto está bem da face. Eu vou mudar isto. Está bem, está. Nem lhe tocava. Estás a ver o que era? Estás a ver o que é o... O Paço de Ferreira pareceu o Barcelona? Foi mais ou menos isso. Sim. Nossa senhora. Que grande da massacre que ali levei. Então como é que és ali? Estás à tua espera para fazer aí cenas de terror bait e cenas. Eu estou aí a entrar. Eu estou aí a entrar. Eu estou aí a entrar. Eu estou aí a entrar contigo agora. Ah é? Estou a entrar. Então podes vir ter na mesma. Ficamos todos juntos. Estou a não me matar o gol, mas estou... estou no i. Vias-te matar o game? Fui matar esta porra toda. Estou farto de preto que acha que é preto burro. Epa, hoje fui-me mandado parar. Estava até em seu ambiente ali com os bofios. Fui-me mandado parar ali à frente do Lidl. A minha mãe à minha frente. Tratámos os dois assim da oficina que eu tinha ido lá. Só agora ajudá-la para ela não ficar lá tanto tempo. Às vezes vou lá e começo a limpar o escritório e assim. Porque assim ela acaba lá as cenas de administrativas e depois viemos embora. E mandam-nos parar aos dois. Só que o carro que eu tenho foi um carro que o meu pai ainda me abanjou. E aquele carro era de competição nos anos 2000. É que ele faz um barulho porque tem sim um motor um pouco potente, não é? Mandam-me parar e eu digo assim, estou farto. Os gajos só pelo barulho já sei o que é que a casa gasta, não é? Claro. E o amigo, então, papéis da inspeção. Papéis do seguro. E fez-me mostrar. Imagina, o seguro e a inspeção estão no canto direito, não é? Do carro. O gajos viu e mesmo assim fez-me mostrar as folhas, putz. Mano, imagina que não... Pronto, as folhas tu tens de guardar. Mas para quê? A minha mãe já estava em casa e eu acho que estava a sair, mano. E depois eu disse assim, ah, sabe, os meus pais têm uma oficina, os carros é da oficina, não é? Eles ficavam tipo, ah, então em princípio está tudo bem. Eu franzi assim os olhos para um deles e ele disse, pois, eu já vi que está tudo bem, pode seguir. Pronto, ao final de 10 minutos eu consegui seguir a minha vida. Ah, não foi fácil, não é? É, pah, horrível, mano. Nem em Braga me fazem estas sim. Em Braga, olha, houve uma vez, eu tirei a carta em outubro passado, mais ou menos. Assim que tiro a carta, chega Braga, tumba, mandam-me parar. Uma semana depois, no mesmo sítio, os mesmos bofias. O bofio olhou para mim e reconheceu-me e disse, ah, já quis ter dois. E eu disse, não, não foi hoje, mas foi semana passada. O gajo mandou-me logo embora. Ganda, boss. Ouve, ganda, gajo. É daqueles bofis que um gajo até tem vontade de entrar pelo posto da bofia adentro e levar um bofio só para o gajo. É tipo, olha, um bofio para ti e para a tua senhora vai em casa, se tiveres putos também. Ganda, gajo. A mim, o que eles me faziam quando eu tinha o meu fiatuno, eles mandavam-me parar dez vezes no mesmo dia e nem bufa. E nem bufei, mano. Mas o tipo reconheceu-me e eu aproveitei e eu deixo, não me apetecia estar a perder tempo. Ainda por se não estava atrasado para uma aula. Eu lembro-me uma vez que eu estava a sair da universidade e vinha com a Palmira, com uma amiga minha e com o João e com o Samuel. E os menos mandaram-nos sair todos do carro. Pois foi. Não te lembras? Eu estava a ver que a Felipe é presa. Tipo, era uma gaja, uma gaja virou-se para a Felipe e começou a indicar com o colete. Como não tinha mais nada para indicar, começou a indicar com o colete. Quando é com o colete eu fico possesso, caga nisso. Já, começou para lá a indicar com o colete e depois, tipo, quando estava a ir embora, tipo, quando nós já não estávamos a ir embora, virou-se para a minha irmã. Ah, olha, usou o colete para limpar o carro. A minha irmã ainda lhe disse uma merda qualquer, estava daqui a presa. Eu não lembro. Ah, peraí que eu já te marco e tenho aqui o terror baita. Eu normalmente nunca tenho grandes... Eu tenho alguns colegas que são polícias e até amigos dos meus pais e é o que eles dizem. Quando é assim, é baixar a boinha e ir embora, não arranjar problemas. Porque eles conhecem as alegações todas, não é? E para nos defendermos. Nós depois mais vale estarmos calados e esperarmos que chegue alguém que tenha normas legais para nos defender, do que estarmos nós ali a discutir com o Goffitt. Eles por mim podem vir atrás de minha vontade. Vai ser muito complicado eles encontrarem alguma coisa. Espera, pelos homil e a Lachalipa. Já aqui estou, já aqui estou. É só darem o invite. Ah, ok, ok. Só darem o real invite, em vez vai. Vou dar invite. E aí para o terror baita também, se vais saber. Tem... Então, mas esperem lá. Antes de iniciarmos isto, deixa-me ir buscar água. Espera aí, espera aí, deixa-me... Eu quero tirar o som desta boca. Pronto, então vamos fazer todos aqui 5 minutinhos de pausa, assim, rápidos. Ok. 5 minutos para ir buscar água. Ainda agora cheguei e já estou a fazer pausa. Tenho que encontrar o garrafão. Então vá, despede-me e faz isso sem mim. Não, não, a gente espera. Vá, não lá, Zé Maria. Zé Maria, João Pedro. Zé Maria. Vai, já vou lá dar, não. Não, não. Não, não, Zé Maria. A Sininho vai lá buscar água. João Pedro. Va lá, ja, já vou-a ter a minha hora. John. John Peter ou Jean Pierre. Jean Pierre. Jean Pierre. Tu vai tomber, Jean Pierre. Jean Pierre, tu vai tomber. Isso era o Michel. É, era. Mas eu vou dar putain agora. Jean Pierre, arrêta, tu vai ser Arcelot, tu vai tomber. Uhum. Pronto, acho que já vai ver o definitivo. Já podemos falar mal dele agora, para não gostar de ouvir. Agora já. Ai ai. Então como é que foi o teu dia? Foi fixe? Olha, hoje foi só estudar. O grande resumo hoje foi só estudar. Não tive nada. Ah não, também fui almoçar fora uns pegas meus. Depois fui dar uma mãozita à minha mãe lá em presença só ao final do dia. É só para limpar, é o que eu vi. Eu não percebo muito daquilo. Os carros percebo, mas percebo as características que eu gosto de ir acompanhando. Sim. Mas agora de arranjar e assim não é nada comum. Ah, só gostas das novidades. É pá, é uma novidades não. Gosto de saber a potência, essas coisas e os carros e o que é que tem e o que é que não tem. Agora de estar a arranjá-los, é pá, não era para mim. Qual foi o carro mais luxuoso que tu já lá tiveste? É pá, já lá tive alguns Mustangos. Ai, mãe. Recentemente, tive lá um Ferrari. Sério? Já. Não era. Mas lá tiveste um Bentley. Um Bentley são antigos. Recentes é muito difícil até em Portugal, Filipa. Ok. Porque são carros com as peças e assim demoram muito a chegar. Ah, eu adoro a Bentley. Não entanto, agora... Bentleys são tão bonitos. Sim. É pá, são bonitos, mas acho um bocadinho caros. Como há poucos, tornam-se um pouco caros. Pois é. Eu agora ando doido com o modelo da Mercedes, que é o Mercedes A35. É um carro desportivo, vá, mas é estupidamente bonito. É sério, genuinamente que acho o carro... É, o Mercedes A35. Também é um A45, mas eu gosto mais do A35. É um carro assim mesmo desportivo, cinco portas. Alguns que até têm três, mas são todos importados cá em Portugal. Ah, estou a ver. E são carros muito potentes. E agora há um modelo... Esse modelo ainda me deixou mais louco, que é da Ford Mustang. Eles fizeram um modelo europeu agora. Também é muito agir. Também te metes europeu no Ford Mustang. O 2020 é muito bonito. Mas pronto, são carros muito carros. Pois é, mas são lindos, lindos, lindos. Gosto muito. Sim. Eu agora ando a chatear a minha mãe, mas ela não está muito convencida. Nós comprometemos carros da empresa e assim... E agora por causa disto do Vibs e assim... Não está fácil convencê-lo. Tem de continuar. Ah pá, ando a olhar para uns híbrids e assim... Eu sinceramente, os híbrids é uma vantagem muito grande. O custo do híbrido, para o manter em termos de combustível, vale muito a pena. É mesmo. Mas a cena é não haver... Por exemplo, não há carros... Eu gosto deles assim meio desportivos. Não há carros desportivos que sejam híbridos. Ah, que sejam elétricos. Híbridos há, mas elétricos não. Eu acho que a BMW fez um assim tipo desportivo. Eles têm aquele que é tipo pequenito e é híbrido. Sim, diz aquele i3. Mas o i7 é caríssimo. É assim que estava a falar dos... O i7 é muito caro. São carros para 80 mil euros, 99. E depois em segunda mão, com 50, 60 mil quilómetros, custam quase 50 mil euros. Eu acho caro. São carros bons e têm uma autonomia bacana. Mas como ainda são os primeiros... Por exemplo, os i3 já há muitos. Os problemas dos i3 já foram resolvidos. Agora os i7 ainda não há assim tantos, sabes? Ainda têm alguns problemas. Eu tenho sempre essas cenas em conta. Eu gosto de uns que são os Peugeot. E depois escreves R, um Q de cão e um Z. R, C, Z. Meu, são muito inteligentes. Há uns que têm 160 de cavalos, outros com 200 e outros com 270. Pá, 270 já é demasiado. Mas 170 ou 200 eu acho bom. Mas são muito giros os carros. Não sei porquê tenho uma pancada pelos carros assim. Eu tinha... O meu Audi também era desportivo. Já, eu lembro-me. Só tinhas mostrado uma foto até. Já. E tipo, eu adorava aquele carro e era também... Era boeda caro de manter. Porque era tipo... Eles cobram 500 libras só para andar na estrada. Estás a ver? Ah, também têm o imposto de circulação. Também. Ah, não sabia. E há 500 libras por ano. E agora, por exemplo, o que o Isaac tem é grátis. Não temos de pagar nada porque é tipo, como é novo, tem e polui menos. Estás a ver? É, tem tu. Vendeste o Audi. É. Ok. Porque ficava muito caro e como o Isaac tinha o dele, a gente pensou, não vale a pena. Pois. É melhor, é. Porque tipo, mais vale poupar dinheiro. Estás a ver? Pois. E depois quando for para Portugal, eu depois logo vejo que compro um, como deve ser. Exato. Ah, tu tencionas voltar? Ah? Tu tencionas vir, é? E há. É sério? É, mas se calhar só quando, tipo, não sei. Quando for mais velha. E há. Ah, pois. De toda a forma que eu disseste, penso que é muita diferença em termos de ordenado e assim. É. E não só. Também eu agora já vou fazer 30 anos. Estás a ver? Pois. Quem é que vai contratar? Nem a gente daí contratam e são mais novos que eu. Não vou contratar a mim de certeza. Ah, não é tanto pela idade. É só tu com o currículo que tens. E com o pagamento pelos serviços que fazes aí. Aqui é muito diferente. Não és tão bem paga. É só nesse sentido. É isso. E depois também para estar a ir e tipo arranjo trabalho e depois passado 3 meses mandam-me embora assim. Volta. Pois. Exato. Não, aí a melhor é. É aqueles contratos de China. Como eu te chamo. É. Eu chamo-lhe os contratos de China. Merda, 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 merda. Meti o carro na água. Oh, não. Queres que eu te chamo para o Terrorbyte? Não, eu estou mesmo aqui. Estava a brincar para frente e para trás enquanto o João não chegava. É pá, Deus queria que eu não tenha que pagar. Eu gosto muito de carros. Eu antes quando tinha o Audi eu tipo andava mais a par disso dos carros e tal. Agora já nem tanto. Ah, eu ando muito. Eu todos os dias acordo e é a primeira cena que faço. Noutros jogos, a sério. Pronto, se tiver uma mensagem, mensagens para responder e assim responde. Mas genuinamente que eu estou todos os dias a olhar para os carros. É uma coisa que eu gosto e... Também com os meus pais era uma constante, não é? Pois é. E aqui em Luton nós temos tipo... No aeroporto temos aviões privados. Temos empresas de aviões privados. E os carros daquela gente? E os carros daquela gente? Sena. Sim. É que nem se compara. Ouve. É tipo o dinheiro todo que eu faria na minha vida só num carro. Há carros que eu nem gosto muito. É tipo, há carros que são ossoosos, mas eu não gosto. Porque depois, tipo... Primeiro, carros acima de 300 cavalos nem valem a pena. Porque é que não podes andar com aquilo. A não ser que vais para a pista e assim. Mas é assim. Teres um carro para o Vasco é uma pista. Caralho. Ou seja, estás mesmo cheio dele, não é? Olha, um carro que eu não gosto nada. Não interessa como é que é. São aqueles Range Rovers novos. O que? Eu não gosto. Os Gigs. Não consigo. Eu gosto daqueles velhos. Estás a ver que te sinto tipo forte e feio. Desde aí eu gosto. Mas eu também gosto. Os novos são dois Gs. Tipo, eu prefiro os BMWs, os Gs. Os X aliás. Os X... Do X1 ao X5 eu gosto mais. Mas... Quer dizer... É bem... É o meu estilo de carro. Mas depois são carros muito pesados. Eu gosto de carros mais leves. Porque o que eu tenho agora também é assim... É um carro leve. É um carro que tem... Não é muito potente. Só que é um 1800. De cilindrada. E depois é a gasolina. Ou seja, aquilo a puxar. Como é a gasolina. Puxa muito. Eu gosto muito daquele carrinho. Só que a minha mãe agora, como não tem ar condicionado. Manda-me para... Para Londres com... Ai, manda-me para Londres. Manda-me para Braga com uma Peugeot. Que é uma carrinha que nós temos da oficina. Ah, já. Mas eu curtia mais levar o meu carro. Sinceramente. Porque depois... A Peugeot é só de 3. E... E depois eu... Pronto, estou lá com os meus amigos. E assim... Nós estamos sempre a ver quem é que leva o carro e quem é que não leva. Eu com o 3. Estou sempre condenado. Ando sempre à boia. Mas pronto. Estou com os meus amigos. Estou sempre a eu a conduzir. Então... É como se o carro fosse quase. Eu tenho boias a ser sempre. Eu tenho boias a ser sempre. Eu tenho boias a dificuldade em confiar na condução das outras pessoas. Porque sei que a minha é muito boa. Não. Não podes confiar na condução dos outros. Estou sempre a dizer ao Isaac. Isaac. Conduz sempre. Com... Pensar que o outro não sabe conduzir e que é estúpido. Não... A gente... Ah, sim. Mas eu estava a dizer, por exemplo, no meu carro... Estou dizendo a ele. Você precisa pensar em outros que estão conduzindo como eles são retornos. Porque... É verdade. 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 Eu estava a dizer quando eu saio com meus amigos. Eu... Eu... Eu sempre pedo para conduzir. Porque eu prefiro... Eu me conduzir do que eles. Porque eu sei... Que provavelmente eu vou... Fazer melhores escolhas do que eles. Sim. 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 Estás na TV, Xalipa? Sim. Sim. Olá, Isaac. Como você está? Como você está? Como você está? O outro, João. 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 Espera aí que ele já vem. Ele estava a preparar-se para ir para a cama agora. Espera aí. Olá, João. Como você está? Sim, estou bem, obrigado. Minha backa está se machucando recentemente por causa do trabalho. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Eu vou ir para a cama agora. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Beleza. Se você vê que isso sube muito, vai ver um médico. Não espera. Não. 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 Eu estava a dizer isso, mas eu não acho que ela pode dar uma massagem. Não. Não. Resto em paz, Filipe. Resto em paz. Resto em paz. As eu sempre digo, não, não, mas você provavelmente será bem-hands. As eu sempre disse, Filipe, ele é 100% luck, 0% skill. So... 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 You probably will finish very well. Much better than you ever be. Oh my gosh. So... So trust him. Trust him. I know... I know my sister has no one. Oh... How funny. I'm trusting on the floor tonight. He said he's going to sleep on the bed today. Oh... No. You shouldn't do it. No, no, no. No way. No. Oh my god. Once... Once I go with Rita to... It's kind of a party. It was kind of a party. In Coimbra. And... I ask him... A lot of times. But... They have bed to me. You have a bed to me. Did I need to... To... To bring something with me? No, no. There is bed for everyone. Yeah, it's cool. I finish sleeping on the floor. No sleeping bag. Nothing. No. 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 She sleeps in the bed with a friend. Oh yeah. And I sleep on the floor. Very good. Very good. Yeah. The floor is great. Yeah. Yeah. It's very great. Especially... Especially in December. When the weather... When the weather is so cool. The weather... It's amazing. So hot, man. It's incredible. Yeah, yeah. But you have to think. If... If you are in December. And you are in a party. Yeah. The best thing that... That the floor has... Is that you will not... Go away at the floor. You can't pass the floor. Yeah. That is true. It's a good point of view. It feels really good when you're... When you're actually drunk. And you... And you sleep on the floor. You know when you drink too much. And you sleep anywhere. It's so good. Maybe that was the problem. I was not drunk enough. Man. It was not bad. I'm not sure. I'm not... I think that was... It was my fault. It was my fault, man. Now I understand all the history. Yeah, yeah, yeah. It was supposed to feel like a bed. Next time you get drunk. And you will sleep better. Yeah. That was supposed to feel like a bed. Now I understand. Okay. Oh, man. You both should be there. And... But they... They don't have a... Like a sofa or something. No, no. It was in a... It was in a friend... In a friend house. So she was... She was living there with some... With some friends. She was in a university. Ah, okay. Ah, okay. So... She was... With some friends there. And... All of them have a... A place to sleep. Yeah, a room. And I was supposed to have to. But... Rita decided to sleep with her friend. And I go to the floor. No, no, no. No, no, no. Full of shit. Full of shit. And... Carrapatos. I don't know how to say. If it was... If it was... If it was me... The one that slept in the... In the carpet was Filippa. I was... Was Rita. No, no. I wish. I wish that. I wish. No. I have to go to the... But with her... With her friend. Don't be... Don't be like that. No, no. It was a bad night. A bad night. And even... And even worst... Was the morning. The next morning. And... And your... Your girlfriend... Make you a message to... Oh, yeah, yeah, yeah. I wish that too. I wish that. Yeah, but the carpet... Will not be nice. No, really good. Really good. Really hot. No, amazing. Amazing. Great night. Great night. Five stars. And I was... And I... I was not drunk. What was... Even worse. I should drink more. I'm a pussy. Yes, you are. No more pilinhas. No more pilinhas for me. Small pipis. Small pipis. No more cocks. Rita with a huge cock. You with a small pipi. Yeah, yeah. Rita huge cock. Me, small pipi. Rita big pipi. Argentine. You are a Argentine. Yeah, and... All of that was... Was... Was good, but... In that day... We go to... I don't know what to say in English. Ah, yes, yes, yes. Univeristy. Yeah. So... We were... We were there. I... I have no idea what I go for. So... I... I don't take change of clothes. No way. 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 So... I was in the middle of... e, de repente, começa a rolar a cerveja. Está rolando a cerveja. É, começa a rolar a cerveja em todo o lugar e eu não tenho roupas para mudar. Então, eu vou... Então, quando nós vemos as paredes, você foi mais fria do que as paredes que nunca foram fechadas. Sim, exatamente, isso é verdade. Bem, eu acho que agora, mesmo se eu tivesse algumas paredes na minha casa, você não ia se sentar neles. Sim, isso é verdade. Mas eu tenho... Opa, eu tinha testes, mano. Eu tinha frequência na segunda-feira. Sim, foi o caso. Sim, eu tenho um examen no domingo, no domingo de manhã, e eu só saio de Coimbra no domingo de manhã. Sem dúvida. Então, eu estava dormindo no chão, eu tenho um examen no domingo, e eu tenho as paredes que rindo de cerveja, mais do que uma cerveja... Mais do que uma fábrica. Mais do que uma fábrica de cerveja. Eu acredito que você tem as melhores notas da sua classe. Sim, para o incrível que você pode olhar, eu tenho a melhor grade que eu tive naquela disciplina. Não estou, não, mano. Juro, juro, juro que eu tive 15 matemática na minha vida. Não. Eu só vim aqui a dizer olá. Mas tu já tens tudo, xalipa. Já está tudo. Ei, xalipa, desculpa aí. Não, 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 não. Anda, anda, xalipa. Tu não, xalipa, não quero a ti. Vem para trás, que é para... Olha, já lixaste a xalipa. Ah, espera aí, que eu saio já outra vez. Ander, Ivan, ander. João, vai, vai. Jogany junto. Jogany junto. Jogany junto. Jogany junto. Jogany junto. Não, tu entra à frente. Vai, Isaac. Isaac. Vai, Isaac. Sorry. I didn't hear you. It's Isaac or Isaac? I always have that doubt. I need to say Isaac. Okay, Isaac. Okay. You can call us Joao, but I have to tell you the right. I have to tell. Hey, what's going on? Joao. Very good, very good. It's better, it's better. You are working. It's better than the French. Okay. Leave it with creepy Uncle Lester. My French family, when they arrive to my home, it's worse than Joao, really. You could call me John Peter. John, John. John Peter. John Peter and John Michael. Johnny Peter and John Michael. And Philippa Spirinha. We look like, we look like clowns. And now we have the Johnny Peter and Johnny Clown. Sorry. And Johnny Michael. And the assistant, Philippa Spirinha. Philippa Spirinha. Philippa Spirinha. I have two brothers now. Two brothers. Two brothers. I'm not talking about you, I'm talking about Johnny Michael and Johnny Peter. When you arrive, when you come to Portugal, you have 500% of chance to call someone Joao. And he's really Joao. Yes. Because the other names are not so used. Yeah, for example, you have 1% of possibilities to found a Kevin. One? 1%? Less, less than one. It's too much. It's too much. Kevin's book. I know, in Portugal, I know what? Two Kevins. And they probably are for age. In 20 years of age. And they probably are for age. Yeah. But this week, I will ask everybody his name, just to see if the Kevins are walking around. The worst place to have a name in Portugal is in Madeira. No, no, it's in Amadora. Don't lie to him. The guys I know from Madeira, they are Stelvio. But if you are Antonio Emanuel, you will be robbed in the next half of an hour. Ok. O Isaac is going to bed now. Ok. Ok, well. I think I told you that if Antonio Emanuel will be robbed in the Amadora, he will be in the place. It's funny to not to say the name Kevin because I, when I was in university, had a colleague Kevin and he was Portuguese. But that's what I was saying. How many Kevins do you know in life? I had 20 years ago, I met two Kevins. And I only remember one of them. The other is just a guy who hasn't appeared yet. You should have known the only Kevins on the planet. The only Kevins in Portuguese. But Kevins is a Brazilian name, isn't it? No, I think it's French. I think. Kevin? I think we all have been in this business and have some deals that go wrong on us. Ok. What is this? 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 Ok, ok. Ok, ok. I have here a car that is from João. I don't know if it is really from João. No, no. This car is not mine. I just came in the middle of the car. But these cars are cool. This car is cool, man. What I have here is shit. I'll take this. Sorry, João. I'll call another one. And there are no vehicles for Kevins. A Filipa asked if you were a Yamota. Oh, sorry, Filipa. I didn't hear you. But this one is not for Kevins. It's not for Kevins. It's not for Kevins to see where they are in the reunion. And then kill them. And then kill them. Yeah, it's going to follow the sound. Yeah, it's going to follow the sound. Ah, sure. I thought I had chosen another one. No stress. No stress. No stress. No stress. I don't understand it anymore. I'm not understanding it anymore. I think so. But I think you have to go to the front. Because you have to go to the scene. No stress. No stress. No stress. No stress. No stress. Look, give me a Yamota to see where the guys are. Please. Or you will see them with the Yamota while I drive. Oh, good. Yeah. So go to Yamota to the Yamota. Yeah, I'm going to call 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 the Yamota. I'm going to call the Yamota. Oh, you're going to be on the Yamota? Yeah. Oh, man. This is a Filipa. It's very confusing. I thought I was going to call the Yamota. But I was here two or three days, I'm already tired. Waaaaah! You can kill me. No, I'm sorry. I didn't want to call the Yamota. Now I have my Yamota. Get out of there, man. Get out of there, man. This can't do it. I'm going to be able to get out of there. I'm going to be able to get out of there. The area is good to get out of there. No, you can't be like that. You can't be like that. You can't be like that. Oh, it's here. Oh, you're here. Oh, you're here. You're here. Jump. When you do it, you'll see them. You're here. You're here at the first time. I was here. I didn't see anything. I still do it. I still do it. Yes, I do it. But... I can't do it? I don't know what you are here. I'm going to be there. I'm going to feel the scene. I'm feeling the scene. You're going to transmit it from the scene. Man, I'm going to have to breath this shit. Pronto, destruiu-me todos. Está aqui em cima! Está aqui em cima! No estúdio! Pronto, temos de dar a volta aqui, era isso que eu estava a dizer. Um dia matando o gajo da moto. Oh, não vou morrer! Ah, é a moto da Filipa! Ah pá, os vão, foda-se! Ah pá, acerta nas portas, pelo menos, rapaz! Estes vão lá com isso. Ei, caralho! Espera aí, oh Filipa, posso matar algum? Sim, sim, pode matá-los todos. Ah, se puder ser, só um. É pá, pronto, já matei um, já estou bacana. Vou matá-los todos. Pronto, já matei três. Já está-se bem. Agora é que não os matem, por favor. Não explodam mais nada, que é para não me suicidar. Já agarrei aqui na pastinha. Já agarrou? Eu vou só buscar o Terrorbiter. Estou aqui a ligar ao mecânico para trazer o meu carrinho mais rápido. Queres levar a minha moto? Olha, isso é que era. Espera aí, já estou a ir embora. Por favor. Estou aqui neste carro, estou destruído. Queres que eu jogue um sinalizador? Estava ali, já vi a mala? Para! Ai-ai-ai! Ele está aqui fora. Este moço quer me suicidar hoje. Para o que quero te suicidar? Mano, estavas a via de recuo? Não mano, é engraçado porque o suicídio é tipo... Eu sei, eu sei mano, eu sei O que é que é engraçado? É que sim Estavas a via de recuo e eu a dizer Espera, espera, espera Estava mesmo atrás de ti, estava mesmo a ver Vamos, vou desta Vou desta, vou para lá Depois paraste Então o Johnny agora vai lá no instante entregar aquilo, não é? É Estão prontos Eu tenho uma ideia que tu se compre Diz, diz, diz Já viste a carrinha nova do João Miguel? Vim na live, vim na live, é boa da ficha É boa da grande Oh carrinha, ah e o centro de operações? Yeah Vou-lhe pôr agora os mísseis, no final desta missão Que é quando vou ter os 210 mil Digo eu? Quanto é que eu tenho? 204, acho que já é os 210 Já estou aqui a aterrar Olha, 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 olha Aqui a aterrar Eu estou mais, não ganhou nada Estas são aquelas que são de uma banda Então vamos fazer mais uma só para eu ter mais dinheiro Que é para depois conseguir continuar a apagar o mecânico e assim Que é para não ficar assim Vamos ficar os azeres Vamos fazer a mais 15 Ah sim, isso é certo Mas depois vamos interromper ali só para vermos as armas no centro de operações Tranquilo é Mais do que não Estás a olhar para mim? Espera, está aqui um gajo a olhar para mim e vai dar-me um soco Toma Toma Não, estás parvo ou o que? E se diz que estás a olhar para quem? É assim mesmo É assim mesmo Toma Deu-me uns dólares e é isso que é A orelha está aqui, ok Então, olha, eu já tenho aqui um ao pé de mim e já vou eu Então vai, salito ou fico a escutar o carro lá baixo porque eu peço um para mim Ok Assim dá para ir a carros diferentes Tem que ser, tem que ser Portanto, não se preocupem muito com esta Esta aqui quem vai na moto tem sempre mais facilidade E há, quase cujo apanhar todos sozinhos É, é, mas é mesmo Oh mano, está um gajo de moto atrás de mim Vai-te pôr num ar por aqui Oh pô, tu queres o que? Oh cabrão do caralho O bem de todo Desta vez já o que vai te arruinar Ah, vai-te a foder Perdi 10 mil mas fodi o gajo Vai-te a foder Estás parvo ou aqui? Vens atrás de mim por aqui, oh maricaniquinho É, começou atrás de mim? Vai-te bronco Esta merda estava a fazer aquele barulhinho quando vem atrás de nós E quando estamos na mira Foi até que o gajo, pá Não tem chance contra mim É assim mesmo Não tem importe Explosos todos Primeiro ao último Do grande ao pequeno, do primeiro ao último Estás a falar de quilinhas? É pá, João Não? Estás-me a preocupar, João O que é que se passa? Estás-me a preocupar? Localizei? Ui, ganderrei, mano Localizei? Ganderrei, puto Ah mano, morri na moto Eu não acredito que morri na moto Esta missão é um pouco chique quando é esta parte Eu não sei porque é que eu te estou a preocupar quando eu Quase todos os dias ando todo nu perto de homens É, é que é mesmo É um bocadinho, é É este carro que aqui está ao pé de ti, Johnny? É Falamos a ele Está aqui um gajo à porrada, mas está a esparvo aqui Já morreu Que a desboleia, Johnny Deixa-me abrir o meu carrito É É É Vai-me a roubar aqui no outro Mas a moto está aí Tá, mas a cena é que a moto não... Depois de quando o detetas é... É tipo, tu não podes pôr bombas Quer dizer, neste aqui não é para explodir com ele, é só agamar o carro Nós precisamos do carro Não se esqueçam Não pode arrebentar com os gajos Não arrebentes com o carro Tá, tranquilo A cena é que ele deve ter de parar alguma cena que ele está a andar desalmado Tá, 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 tá Sim, porque já percebeu que era ele que estava atrás do gajo, não é? Ah mano, acho que me vou suicidar Não Não O que é que está a passar? Como é que se chama o Roxo para lhe mandar uma mensagem a dizer peace? O Roxo? É que é o que eu matei, era o... King, não sei o que American King American King American King American King, depois mandaram a mensagem a dizer peace Ok, já tenho a carrinha Já? Então agora tens que ir para o lado daquele sitio Sim, já vou, já vou Ela ficou aqui e vocês não estão bem a ver O gajo desenfiou-se de cima de um calhau Agora está para aqui Que bosta Olha, agora não anda Não anda É preciso ir aí? Ah, já está, já está, não, já está, já está Eu espero que não venha o gajo agora com a moto atrás de nós Calma que eu faço manobras evasivas É mentira, ele lança só o missile e rebenta uma tromba de fora Eu também acho Mas pronto, olha Mas eu tentei, olha Mas eu tentei, olha E já me consegui desviar de um ao dois Mas o terceiro já estou todo rebentado Não há bagulha Estou aqui a andar só vejo a Filipa Sinto o terror baita da arganda voo Olha, está um gajo de ti João, cuidado Está um gajo atrás de mim? Está Tens que ver, está um gajo atrás de ti Não vejo no meio mapa que está um gajo atrás de ti? Só vejo a Chalipa Não, a Chalipa está no terra baita Está um gajo atrás de ti, mano Não, não, és tu Não, és tu Só que há velocidade Ias parar num cruzamento Vendo um carro Vendo um carro amarelo com uma lista Ah não, vendo um carro preto com uma lista amarela A andar desalmadamente Com paradas Olha, olha o outro Vês? 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 Pai, não é culpa é tu Não se mete-se à minha frente, mano Assim é impossível Não das consigo É aí, pá Nisso onde é que tu estás? Dei só aqui uma revienga aí Já vi agora Já vi Já estou à frente, mano É só se vires e dares-me mais umas pancadas na tromba Quer dizer O carro não está muito bem tratado Não precisa, não precisa É só chegar ao destino Não importa o estado do carro Nem que seja sem pneus E sem motores Já, já de relógio, não importa Que interessa é chegar lá? Ah, então espatalei uma mocada Agora aí vai ele É boa Olha lá, onde é que a gente vira, Johnny? É aqui? É Deve ser É, é, é Ah, desculpa Foi antecipado É agora Bora, bora, bora Bora, bora, bora A carrinha é fixe Isso não é, mano? É Olha, pardito Onde é que tu andas? Entrei aqui dentro de uma garagem Ah, tens de sair agora Sim É É É É Assim dá gosto Ah Assim vale a pena Visitar e tal, tal Agora eu já tenho o money Já tenho o bag Onde é que eu tenho? Já tenho o bag para comprar, acho eu Eu tenho 523, alguém precisa de dinheiro? É Eu acho que não Ah, vou Oh, Filipe, empresta-me a tua mota só para ele ir ali ao bunker no instante e chamar-vos Ah Não, por favor, vai lá É para pôr lá então as armas na minha cena Este carro fizeste no Venice? Ah, ainda não Esta aqui é uma versão que eu tenho Que este carro há duas versões, há esta e tem a outra Já o altrei, este já está a mexer Só não o altrei com o motor aí assim, porque como ainda não andava ao máximo Mas este está nem o teu, né? É Ora, então vou ali ao bunker Depois já... Desfaz lá a tua cena, Filipe, por favor Não te importares Ai Olha, o Xanen quer atacar-me Não quero, não quero Estava só aqui a pousar-me Então, eu vou demorar só 2 minutinhos a chegar lá Nós estamos com o fundo, aquilo é naquela ponta Mas vou já convidar-me Que mota? Era moeda mal ou não? Securo serve Registar-se como serve Contratar associados Amigos É pá, diga-me que agora não vou ter aquelas despesas malucas E que não vou ficar sem dinheiro Ah, pois vais Charroncos forever Ah pois Charroncos é vida Charroncos é amor Charroncos é amizade Olha, expulsaste-me do teu carro, porquê? Eu? Não Onde o teu carro desapareceu? Olha, mas eu juro... Ah mano, como é que eu estou na mira de alguém? Olha, Xanen, eu vou-me suicidar O que é que achas? Não Daqui já, o que é que achas? Vê se tu fazes parte do que eu não faço Ah, eu juro que não te expulsei Não sei o que aconteceu Não, só que a Filipe como deixou de ser magnata Tiraram-lhe o Terrorbyte Então nós estamos a pé É que não estava aí o meu carro A Filipe já tinha começado a andar Eu já chamo o meu É tranquilo O que é que aconteceu ao meu? Vamos no meu carro novo Eba Assim é que eu me sinto mal Quando faz um amigo e diz Ah, eu vou ao Casino Quem vai ao Casino? É a Filipe Estás de baixo ao Casino? Estás de baixo ao Casino? Estás de baixo ao Casino? Não Anda, provavelmente Porquê que não está a aparecer uma cena que é Procurando palavras de baixo escalão no seu texto? Aguarde-se Ah Não sei É por aqui É por aqui Alguém É por aqui Espera aí Olhem aqui Ah Tem Espera aí É porque alguém peteu Kik Kik? Não Denunciaram Sim Sim Isso A foto está uma merda Porque eu decidi a banar um telemólo a momentizar Mas já está para ver? Já Ainda não recebi Deve estar agora a mandar Ah ok Ah já recebi Ai que cena Levaste denúncia Levei denúncia Mas a única cena que eu disse ao gajo Aquele que eles disseram Foi Pisse Só disse Pisse Se calhar escreveste mal Se calhar escreveste pizza Não, não, não Meu, pizza é muito fácil E o gajo levou a mal E dizeste Pisse? P-A-S-S-C-A-L-I-E E eu acho que os ingleses não têm essa expressão Pisse deles não é assim coisa não Tu disseste Pisse e o bacano ficou O quê? Pisse? Tu és a párfa Pá Este gajo é um abusador Ficou esperada Este gajo é um violador Tenho a certeza Só que este discurso de ódio O gajo é um violador Tu disseste Pisse e o bacano ficou logo fora dele Pá Passou-se logo da marmita É isto Será que eu posso entrar no... Ai não posso entrar com a moto porque não é o meu veículo Eu queria estacioná-lo dentro do bunker Pá Eu queria ir ao Los Santos Como é que o gajo vai lá? Eu não sei onde é que isto está Onde é que está o quê? Los Santos Depois vou lá Também tenho tempo Ficou visto, assiste Mas Paulo Sai derrotado De Cransnodar Tens penas não? Não Nenhuma Nenhuma Não, não Ora Então vocês querem vir aqui para o pé de mim? Queremos Como é que é? Deve ser mais fácil Opa, não sei achas que as tuas missões vão de vir para aqui Ah não, mas a gente vai fazer terror bite, não é? Tu é só para coisares a cena Exatamente Exatamente É para vocês assistirem aqui à mudança Agora aí estou eu a ir, já cheio de força Eu também Vamos ver quem ganha Ah vai sim Adorei Portanto, vamos ver quem ganha numa coisa no qual eu não posso fazer nada Exatamente Ok, então vamos ver Olha, já cheguei Também eu Foi ao mesmo tempo Oh, pronto Querem ver? Ai vamos ver chanen Ah chanen Ah chanen Ok Olha, ainda estão à procura de palavras debaixo de calão Filhos estão linchados Eu agora só por causa disso e assim Foda-se, 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 foda-se Ah, não tinha que ser eu a dizer Onde é que vai aparecer as armas? Eu ainda estou a tentar perceber como é que isto se altera, antes de mais É no sítio onde tu compraste a cena Ah é? Ah ok Eu acho que não, eu acho que é nas modificações do carro Espera aí, eu acho que tenho que entrar na frente do carro e pôr-me Porque no meu Terrorbyte, no meu Terrorbyte é na mesma loja onde eu comprei o Terrorbyte Mas aqui é como se fosse um motor e assim Chalipa, anda cá Anda cá, Chalipa, anda cá a ver esta situação Isto não está a bater certo, cá para mim este chaninho do João Miguel está a nos enganar Tu já olhaste também a pala largura desta cena? O que tem? Já olhaste? Já Não, não, estou a falar para a Chalipa, isto vai dali até ali Tu achas que isto passa naquele portãozinho ali? Olha ali, que vai só e passa Vai só dali até ali Passa Deixa eu ver Passa Eu não sei como é que ele consegue recuar daqui até lá Olha, esta é a primeira, Oxalipa Para já, estas marcas que aqui estão de pneus Nem sequer coincidem com o tamanhão daquela roda que ele ali dá Esta é a primeira Esta roda é boa da grande Com aquelas marcasinhas que ali estão Eu só posso desbloquear isto quando fizer a pesquisa É lá Eu desbloqueio estas armas através da pesquisa Ahhhh Sim Vem pra mara Vamos ter filhos da... Espera Olha aqui esta suspensão, eh? Bacana Filhos de uma blip Onde? Onde é que está a suspensão? Olha aí, na frente Não vês? É lá O que? Te levantou Faz lá outra vez Espera aí Ahhhh Turbo É, pá Posso me meter um turbo nisto? Ei, olha O meu terror baita eu já lhe pus mais armadura Olha, posso pôr 50 mil e fica todo blindado Mas agora não vamos precisar dele, olha Nem vou gastar dinheiro, eu vou só bazar Deixa de estar mais um bocadinho que eu vou ganhar RP por estar junto a ti Vamos embora Filipa, quem é teu? Filhos de estímulo Queres apanhar ou? Tu nem sequer me podes bater aqui dentro, ô palhaço? Aqui dentro, e quem disse não posso lá fora, ô palhaço? Eu nem sequer vou lá para fora só por causa das coisas Se eu te expulsar vais Ah é? Então expulsa-me lá, vê se tens coragem E tenho Não, tu não eras capaz, tu gostas demasiado de mim para me expulsar Queres ver uma maneira de te matar aqui dentro? Quero Não, espera pela Eu vou te apanhar, eu vou te apanhar Podes achar que não, mas eu vou te apanhar Eica porra, assim não vou Não é cá, não é cá que eu já te apanho Tu apanha-me Como é que é? Tu acha que é bom para a saúde? Apanha-me lá, apanha-me lá Estás aí com medo, nem consegues sair daí Estás com medo O gajo vai de recuo, este gajo é um perigo mesmo, pá Onde é que ele está, onde é que ele está? Ele foi dar a volta ali, ô diabo, ô diabo Será que eu consegui evitar estes carros e bolos mais rápidos? Era engraçado, não era? E mano, isso era top Isso era das cenas mais... Isso era das cenas mais fixas que eu via A cena boa dos carros é que eu posso deixá-los todos desarrumados e eles ficam aí E eles depois arrumam Tu consegues sair com estes carros lá para fora, não? Não, não, não A sério, isso era top E bazares daqui assim neste carro Era lindo Ah mano, vou A Rockstar deve estar a ver as minhas mensagens do mensageiro Foda-se Querem a paz? Ih, agora disseste um... Ih, agora disseste um Pablo Abramo E foste um Elf e sim Pumba Ah, eu ainda não estava Desculpa, eu pensava que já... Eu pensava que já fazia parte Olha, tu não me convidaste? Convidei sim, isto não me estava... Olha, mas eu não recebi Deixa ver O que é que está acontecendo? Fala agora, oh João Fala lá agora, se tens coragem Fala lá Fala lá Ah pois Fala lá Fala lá agora Fala lá agora Fala lá agora O que é que tu queres, pá? Anda cá, pá Anda cá, anda cá abaixo, se és homem, pá Anda cá abaixo, sai daí da motinha, ó Vem cá resolver isto como homens que somos, pá Anda cá, pá Olha a Shalipa apareceu aqui outra vez Estás explodir com ela sem querer Eu vi, eu vi Eu quando cheguei cá fora estava aqui o corpo dela ardeiro Sabes como é que é o tomate? Espera aí É assim, espera aí Está quieto, pá Não tinha armas de macaco Consegui Mano, nem sequer perco vida Ah pois, agora não dá Tem que ser Mas os gajos, há-te reparar Quando estão atrás de ti com a mota Para não gastar em nada Metem-se assim, feitos macacos Querem que eu vá buscar um helicóptero ou não? Eu devo coisar na mesma O que é que estás a fazer? Ok, agora bem Então tu vai na mota Eu uma vez matei a Filipe assim É sério? Por isso é que eu vou estar na mesma E ah, tipo, estava mesmo à frente da tua cena de notas falsas E anda ali a bater naquele gajo que está ali armado em bonecos Não é uma gaja Não sei, eu vou descobrir Não, é um gajo Dinheiro é meu, dinheiro é meu, dinheiro é meu, dinheiro é meu Dinheiro é meu Não quero saber, dinheiro é meu, dinheiro é meu, dinheiro é meu Dinheiro é meu, dinheiro é meu Uh, tudo bem, eu disse que era meu Trinta dólares Toma Ficou-te a pé na barriga Toma Uh Uh Convida aí para a terrabaita ou chaleisa Não convides, não convides Ainda agora cheguei mano Não convides, não convides Tá bom Eu gosto dele Eu vou ficar aqui dentro no meio do mato tipo Tipo, reza Ai, como é que é? Só me falta o cavalo Nelson Smede vai ser do Barcelona? Vai para o Wolverhampton? Bom dia, João Miguel. Bom dia. É pá, desculpa o lado, desculpa o lado. Sabes que com o Nelson, tipo, se o Diogo J. ficasse e o Nelson Smede fosse para o Wolverhampton, o Wolverhampton ia oficialmente ter mais portugueses do que os três grandes. Ah, é sério? Tenho certeza. É sim, chefe são feito ao Sporting, pronto. Mas o Wolverhampton ia ter oficialmente mais jogadores portugueses do que o Benfica e o Porto. Ah, sim, mas pronto. Também andam a comprá-los, assim, o Vieira, o Errosal, o que é isto? Castrei o paradeiro do balco. O diabo. Só temos 10 minutos, vejam lá. Tu não estás com a moto, João? É a Filipe, eu dei ao Filipe. Ah, eu vejo que aqui é preciso irmos na escarra agora. Ah, então para aí, para aí, dá-me boia, dá-me boia. A minha moto está aí. Onde? Aqui. Ela marcou. Falta para trás. Falta para trás, sim. Continua em frente. Agora aí, Vira, nessa estradinha. Vira, já vi, já vi. Ok. Olhar para o mapa. Tenta a Deus, João Miguel. Vai, 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 vai. Ah, me daste boas indicações. Ele chegou lá. Já que está outro gajo de moto. Olha, já não estou a ser procurado por... Pelas minhas mensagens. Não encontraram nada. Então, agora, não sou recompensado monetariamente por danos morais. É, 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 só por causa disso, se quiseres comprar o GTA, o próximo, pagas o mesmo que os outros todos. Ah, também demora quanto? Este aqui já serviu para a 3, para a 4 e para a 5. Realmente. Este já está para a 5? Não, não. Foi o primeiro jogo que anunciaram. A sério? Por que? Anunciam a PS5. Olha, este foi o GameCoin. Tinham 2 milhões de visualizadores a anunciar a PS5. Anunciam o GTA. De repente, tem tipo 1 milhão e presentes. Só ficou bem passado. Eu acho que nós todos devíamos fingir que não queremos saber de nada disso da PS5, que é para eles baixarem o preço. Não está muito aí o preço. Para mim, está. Está custando. Está como que foi a PS4 na altura. É, mas a gente pode fazer melhor. Se a gente fingir que não quer saber, eles vão ter de baixar. Então fazemos assim, não compramos os 3 até eles baixarem. Epá, já detetei. Se vocês quiserem vir, um gajo já está aqui a matá-los. Rouba já isto tudo e gama essa cena e vás a daí. Mano, nós estamos voando a luz, mano. Por que é que eu fiquei sem mísseis? Por que é que esta merda fica sem mísseis? Por acaso, estamos assim tão longe, Oxalipo. Oi, eu não consigo disparar mais. Já marcou? Não é no L1 para disparar. Não sei. Não faço ideia. Meu, eu juro que não consigo disparar mísseis. Isto é ridículo. Eu mato-me com a moto, é por causa desta merda. O que é? Essa foi boa. Grande gol. Não foi. Muito, exato. A mim mata-me. Ah, ok. Não era para mim. Não, não. Mano, tu olha, faz o melhor que conseguires. Agora sim, já estamos a chegar. Estou só a matar-os. Arigatou! Sabes que o Tenai pareceu um gajo lixado. Este já foi. Este também já foi. Eu já estou morto. Este é menos um. Ah, quebrão mexeu-se. Tal. Menos outro. Tal. Menos outro. Onde é que está o outro? Falta-me um gajo. Não, eu estou a ver. Ah, está ali. Tal. Este também já foi. Este também já foi. Este também já foi. Toma a moto. Toma a moto. Toma a moto. Estou bem ao pé de ti. Pois está, pois está. Estava no outro lado. Por isso não estava bem ao pé de mim. Eu acho que o gajo está ali em cima, não é? Já o mataste. Já o matei, já o matei, já o matei. Acabei de o matar. É meu. É meu o bónus. É meu. Ou o bónus, Dredd. Os gajos mortos. É tudo meu, é tudo meu. É tudo meu. É bom pôr aqui dentro desta caixinha às voltinhas como se fosse um touro endiabrado. Ai que graças. Olha, porque é que ainda estou a levar tigres? Estou a levar tigres de quem, Johnny? Júri? Olha aí, não ouves. Não ouviste? Não. Fica a ouvir, olha aí. Onde estás, mano? Eu tenho que andar aqui, bro. Está aqui, muito bacana, mano. Onde? Estava aqui escondido atrás deste fardo de palha. Ai, mas eu disse que estava a levar tigres. Por causa disso, escolhe dar um banana na testa. Anda cá, oh. Eu bem te disse que a gente devia ficar dentro destes cilindros a correr que nem uns touro endiabrados. Quanto é que custa o arranjo? Eu agora estou a juntar dinheiro, já que não posso comprar aquelas armas, estou a juntar dinheiro para comprar o segundo carro mais rápido do jogo. Que é aquele que tu viste agora, aquele que tem a lista amarela. Só que é a versão do Benis, é o segundo carro mais rápido do jogo. E quero... Gastei tanta bala para 9 mil. Deixe-te nem pagar as balas que aqui gastámos, pá. Deixe-te mais uma bacacada? Nem o gás óleo. Nem o gás óleo. Nem o gás óleo. Que louvo. A gente já vai fazer uma série. Olha, oh Johnny, sabes o que é que eu acho que havia de dar? Havia de dar para a gente fazer malabarismo com estes fardos de palha. Tipo, a gente pôr-se aqui de cima e isto começar a rolar e nós temos assim a fazer. Mãe Bucato, a parte do combinado já foi loca para todos os almoçados. Mãe Ahahah, thumbs up. Tá para vocês convidarem-me para o meu carro? Gosto aqui, olha claro. Estava ali aquelas maestras tão bonitas. João, vem comigo. Entra, 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 entra. Mano eu não estou a ver nada Não vês um pontinho azul aqui? Não É esta carrinha Estás a ver esta carrinha atrás de mim? Mata os gajos Pronto já está Agora anda comigo Tem que virar a carrinha ao contrário Queres ver a carrinha ao contrário? Não está fácil Conseguiste? Conseguiste entrar? Não, não, tu mandaste-me uma sarrafada Ah desculpa Eu vou chamar o meu carro que tem aquela cena Porque se eu entregar isso acho que consigo 250 mil Porque é o último que me falta se não me engano Por isso é que a mim não me aparece Tu vai entregar essa cena Espera aí vem, fiquem aqui comigo a proteger Que estes outros jogadores também podem vir por cá Ah é? Então para que eu vou... Não é um xalipa Você apareceu? Eu é que sou um perigo Acho que você apareceu Mano eu nunca te vi isso a azul Mano mas eu tinha Espera aí deixa-me dar-lhe com o carro a ver se isto se repõe Arranja-me lá a tua lambretta ou xalipa Ok As gajas é de me arranjar aí a tua lambretazinha Voadora? Minha lambretta Sim é que voa Que voa é que parece-me bacana Ah esse carro é bacana sim senhor Olha olha já está Oi? Afinal Oi tá Já conseguiste A ver se ainda dá Olha aí está aí atrás Está aqui atrás? Ou está sim senhor? Ah já não dá Já não está azul Olha se já não Olha 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 Desculpa João Ah na boa na boa Estava aqui toda maluca por te estar Pronto então mete outra missão Filipa Ok Vamos dar uma voltinha A minha lambretta Nos lambretta Nos lambretta Tu sabe Eu tenho uma história Muito antiga Meu avô ainda era vivo Já faz Tu pra ver faz 5 anos Que meu avô ainda era vivo Aqui na África Tu morre com 20 anos Não sei se tu está a par É não 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 estou a par Roda nesca sul africano 20 anos e Vais de cura Oh João Isto aqui dá para fazer sozinho A ativar o setor de caminha de tráfego Eu era a parecer uma área A mim não aparecia algo Tem que estar aqui na procura Ah ok 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 Vamos ver quanto tempo é que demoreos podia ir com os terrorbates Não sei Mas agora ainda está mais difícil Lembras-te a outra vez que eles atiraram-nos com um monte de missiles Ok Agora ainda preciso de ainda de mais missiles Vou ficar a treinar Eu já lixe as luzes todas do carro. Repouso do carro. É melhor mandar mensagem ao Filipe. E as duas de mim? Já tens? Já, já, já. É pra fazer isso sozinho. Tá bem, tá. Pera aí, eu vou escalar a porta. Vou escalar a porta e vou ficar à vossa espera. Eu tenho medo. Ah, não. Esta aqui, faça sozinho. Chega os blocos com os blocos. É só entrar? É só andar naquela moto que eu faço isso. É daí injusto. Não, mano. Eu já tô indo a longe, mano. Ah. Pronto, eu já vou até aí. Estás feito de chaninho, mas eu já tomei-te nascido. Oh, a gente tem a que pegar numas motos de motocross e vir aqui para esta pista fazer uns malabarismos bacanos. Mavalarismos? Mavalarismos? Mavalarismos. Mavalarismos de pavalar. Olha, já recebi. É, recebeste. Dois mil de bom comportamento, só se for. Não, não. Quatro mil setecentos e cinquenta por ser um associado. Por que eu quero receber? Porque tu mataste o chefe, Thread. Não matei não. Ainda não era meu chefe quando o matei. Precisa de mim por causa disso? Não, não pode ser. Retira-me já. Não, eu acho que agora não importa, assim, a meio. Não, mas recebeu dinheiro de ser associado. Porque tu, nós, pelo facto de tu seres o chefe, Filipe, nós recebemos dinheiro que não te sai do bolso. Por estarmos a ajustar e sermos menos compensados monetariamente, o GTA vai nos dando dinheiro de vez em quando. Ok. Mas ainda não recebi, não estou a curtir a cena. Ah, depois é da guita. Pai, já somos nove no server, que pente, andam em três motas no ar. E uma delas a perseguir o Toxic. MMRR15. E agora anda-me a perseguir a mim. Estás a gozar. A mota está aí ao pé de ti? Não, não está nada. Ah, porra. Você não estava aqui ao pé de mim, porque eu já estava ao pé de ti. Eu é que estou armado em parco. O que? Só chegaste agora? Só cheguei agora. E aí, João, estás a dizer? Não estou, não. O problema é que estou a falar bem a sério. Andaste a dormir, João. A dormir andais vossas excelências. E aí está aqui um mano com uma arma agora. Ouve, aponta-lhe a cabeça. Zé Manel, o que é que andas a fazer? Bro, quando chegares, vejo o cenário que tu lá e vai. Olha, o American King já se foi embora, por causa dessa merda. E agora recebi 5 mil de ser associado. Não, mano. É que está um carro. Andas eu recebi 4 mil e 700 e eu recebo 5 mil, estás a perceber? Porque tu mataste o chefe, mas eu já vou matá-lo só para te lixar. Puto, juro. Está um carro mesmo à frente da porcaria da porta do banco. Tipo, um carro todo rebentado de tromba. Reventa com o gajo, pá. Outra vez. Mas está lá o outro man dentro do banco. Deve dar as balagens a um gajo. Fate words. Eu já estou indo. Oh, já me limpou outra vez. Oh, oh, João. A Filipa, olha, a Filipa, Zero skill essa missão sem morrer uma vez. É verdade. E tu, estás-me a dizer isso? Mas eu sou o noob do grupo, eu posso morrer. Ah, agora é o noob do grupo. Olha, por causa disso os outros gajos já vazaram todos. Aquele clã que eu me tinha pegado. Estás a ver? Só por estarem com medo de mim, mano. É assim. É com medo de mim, pá. O gajo mal me pôs na mira já estava todo reventado da vida. Por acaso, nessas cenas fico boi é competitivo. O gajo de antes já está todo reventado. Já reventado. Olha, já saíram o outro. Mas isto aqui não sei quem é. Éramos 19, portanto já somos 16. É assim numa pressão de segundos. Olha, agora é 15. Ah não, somos 16. 2. 2. 3. 3. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 12. 12. 10. A gente te apaga algum? Sim, vou já Eu já não tenho de policiaia pra vir A gente te apaga um pouco 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 Como eu posso ajudar? Ok, então você está em problemas sérios E você vai precisar de minha ajuda Ok, ok Vamos lá E aí Aqui está a chilepa. Entreguei. Sim, já vi. Por que é tão gajo? Eu vi aqui na minha direção. Quero ser o teu amigo. Estou mantendo o caralho. Estou levinha para mim. Ok. Mais uma. Bota, bota que está a bombar. Mais um me involucionar. Hoje o dia foi longo. Que horas acordaste? Às 8. Então vou dar aquele barco. Vou-as dar aquela snacka gostosa. Não. Agora não é mais. É sim, não. Filipe, vamos só minutos depois. Só que vou passar no Benis para ver quanto é que me falta para poder involuir o carro. O que estás a fazer? O que estás a fazer? Estou a terrapadar-te só a vida. Estou a terrapadar-te só a vida. Estou a terrapadar-te só o carro. Está lhe fazendo alguma coisa. Estou a terrapadar. Ah, este homem. Estou a terrapadar-te só. Tá vendo? A seguir vou desbloquear uma estação de drones. Uma estação de drones? Custa 815 mil. E para que aqui serve mesmo? Posso fazer mais missões com os drones e se calhar ganhamos mais dinheiro. Eu tenho algumas missões bloqueadas porque eu não tenho drones. Ah, ok. Eu tenho algumas bloqueadas ainda. Ok, já pode expor. Ok. 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 E este aqui? Acho que foi o que me deu o dinheiro da ultima vez. Olha, eu já tenho uma nota ali. Vou já pegar perto. Ok. Então tu vais na moto, é? Sim, tá certo. Vamos ver. É suposto destruí-las, não é? Não sequer estou a ver nada. Deixas clicar. Que estúpida. Que parvalhoni. Que burroni. Já tem uma. Estou a trazer esta ai do João. Mas eu vou atrás de ti João. Porque tu com a moto não consegues atacar. É provável que eu a destrua, não é? Com a moto, não é? Mas é suposto destruir. Acho que não. Não, é só deitar esta. É, é, é. Este aqui é de trás e depois eu tenho as intimidades. Ok. Olha. Ahã. Não faz o Abraham. Estou, João. Aqui está, mas é. Vou só buscar a outra ação ali para que a moto é mais rápida. E a O que é chalipas? Já estás bem perto dele, não estás? Ele já está sempre a vermelha agora e a Temos que comprar o carro oficial do Zé Filipe É verdade, ainda não sei qual é que é o carro oficial do Zé Filipe É o... Como é que é Filipe? Não, não é o Smart pois não Não Aqueles... Como é que era Filipe? Aqueles... Aqueles Coopers antigos Aqueles Minis antigos aliás Exato É como é os Minis antigos Ok, já sei, ok Ah, esse cara é fixe Pois é Vocês estão à minha espera, não estão? Eu já despistei Não, estamos à espera que alguém despiste agora Liga ao Lester Para ser mais rápido É preciso, foge-me já da Bófia Queres a moto para fugir da Bófia? Não Ah, uma gordinha aqui a correr no campo de atletismo, que fofa Se enganasse se possesse um U... Já era o caraças Como é que é? Como é que é? Se enganasse se possesse um U... Já era o caraças E agora de repente ficava magrinho Oi, já está Este jogo tem cenários bem bonitos O último é chegar e paga 10 mil os outros Parece-me bem Não me parece bem Quanto dinheiro é que tens de tudo, eu estava a doer 127 mil Ai, capa obra Eu tenho 2550 O quê? Há bocadinho 5500 mil? É, mas gastei tudo E... Em prostituição Ah, qual o que estás a dizer? Oh, dá até isto a pavida aqui para a coisa dos cavalos Agora, agora Eu tenho um cavalo de corrida Não tenho a certeza de selecione sim, mas... Persegui a intenção Espera a ideia, é o que interessa Eu estou assim É só para avisar que não devo 10 mil a ninguém Agora passem para cá a massa Eu estou aqui Ah, falhei Não me luis, olha que perdes o produto Oh Eu acho que nem dá se eu carregar Já entregaste? Não Não Queres ver se dá? Queres ver? Queres? Deixa lá ver Ai Jesus, isto não dá para fazer pontaria para o teu carro? Claro que não, porque é meu Ah é? Por acaso até deu Fiquei tão perto de morrer Fiquei tão perto de morrer Como assim? Então mas tu pertences ao motoclube e não me vias morrer Por isso é que... Ah, pois eu na verdade nem perdi a vida É? Mas senti a morte a atravessar, se entendemos Morte a atravessar Eu acho que nem vai Porque eu já estou conseguindo Tem a base Johnny? Não queres fazer mais uma? Um assaltinho a um banco Para fazeres mais 30 mil assim na boa? Não, não. Lost one então Então vá Estou a saltar ao banco e ainda está no cooldown É, oh Estão caga nisso É que aquilo é meia hora de cooldown Então vai descansar Johnny Amanhã voltamos ao ataque Tá bem Então vá Quer dizer amanhã Amanhã tenho treino Opa Já se vê Boa amanhã desse Sim sim Combinado guys Então vá Um abraço Tchau Johnny bom descanso Dorme bem Tchau 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 Tu tens... Queres ir pôr mais produto na tua cena? Olha pode ser Eu nem sei como é que aquilo está de produto mas vamos descobrir Ah é verdade Eu já devo ter dinheiro para fazer mais uma melhoria Deixa lá ver Tenho Errei Nice Tchau 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 Não está Mas estou eu Eu, hoje à tarde vim jogar Entrei logo num servidor sozinho Fácil Podia ter ficado com um carrinho aqui mesmo ao meu lado Mas pronto, eu vou chamar o meu Estás-te a juntar a mim? Estás-te a juntar a mim? Estou, estou já no ecrã de loading Ah, ok, ok Estamos só os dois Assim, isso coisa, olha, ainda vende qualquer coisinha só para pagar as melhorias Que música fuleira Nunca ouças o Space FM Space FM É horrível O que é que foi? Parece que está tão desildido que a música é tão fuleira É pá, era mesmo fuleira Convida-me aí para o teu motoclube Ainda nem sequer fiz motoclube Mas pronto, se queres que eu comece já a gastar, eu começo Eu quero ir a ver o que é que se está a passar, né? Mas ainda nem sequer lá tu, tu expulsaste-me da moto à meio Peço desculpa Pois, pois, é assim que se vê Então, olha, vamos para o metanfetamina, está bem? Ok Para ti é a mesma cena, não sabes onde é que fica, né? Sei sim É o que não é nenhum dos outros dois Tens aquele que é tipo uma cabana Tens aquele à beira do rio e tens a erva É Deve ser Então qual deles é que é? É o da cabana ou à beira do rio? É o da cabana É o da cabana O da beira do rio é o outro É bem, é o da E o outro, por expulsão de partes, só poderá ser o que falta, né? É o da erva Não, não smoke Espera só porque a música diz O meu boneco é um drogadolas Um drogadilas Já me convidaste Já, Dara, tu já aceitaste Não, mas para ir para o coisito Ouve, deixa eu flipa, se eu ainda não estou lá, o que é que eu te faço? Ouve, então, tens de ter calma Então Estás aí cheia de pujança a pressionar o bué, eu tenho medo Desculpa Eu não gosto que me pressionem É-me sorry, é-me sorry Desce 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 Já tu Já te convido agora Ah ok Desce-me a presser, calma Desce-me a presser, calma Epá Já chega ao drex, niggas, dos hip-hopes Já está Já está Já está Já está Já está Então que o João Que o João nos enviou do Daquilo para dizer Que estava à procura de palavras de baixo calão Sim, sim Apareceu-me escrito ao contrário Tipo A mim também Eu só percebi o que eu estava a dizer porque ele já tinha dito Porque senão não sabia Porquê que os telemóveis fazem estas cenas? Oh drex, porque são tipo boa coisa É só para irritar a malta Não está certo Não está certo Ah, ah ah, bora a fatela Bora a fatela Bora a fatela Já aí estás ao pé de mim ou não? Já aqui está em cima Olha-me aí em cima Está bom Olha-me aí em cima Já te vi, já te vi Então vá Oh Cucuzinho Cucuzinho Para fora Eu sou uma doida Olha aí para mim o computadorzinho Sabes que eu sou uma doida Vai embora Chalipa Estou aqui, estou aqui Estas para levar a moto Estava já esperando Lamento, vai ter mesmo que ser É para vender? É para vender? É para vender. Não vou ganhar muito. Vou ganhar 107. 107? Sim. Isso para mim é muito. É muito? Então pronto. Então vou ganhar muito. Se calhar não vais ganhar nada. Vais ganhar para i10. Não te preocupe com isso. Agora no meu terror baita é a loucura. Loucura? É a loucura na pista da discoteca. Eu vou pintá-lo de amarelo. Ignore o aparato. Proveio de tudo do penógrafo até o chote. Pego de ti super pop. Vito. Onde está o Sócrates? O Sócrates hoje. Pelos vistos teve um episódio muito engraçado. O que é que aconteceu? Aparentemente ele agora anda a matar pássaros e a trazê-los para casa. Então acho que chegou aí a casa para mostrar o pássaro todo orgulhoso à mãe e ao pai e à avó. E aí o pai tirou-lhe o pássaro e mandou-o para a rua. Diz que o Sócrates ficou assim tipo de patas cruzadas. Tipo as crianças a fazer birra. Diz que ele ficou assim de braços cruzados. Nem olhava para as pessoas. Bem chateado, bem triste. Tadinho. É verdade. O Pássaro estava vivo? Eu acho que ele estava tipo mal morto já. O Sócrates é castiça. É castiça. É castiça é. É engraçado. Está entediada agora. Está entediada. Está entediada. Já lá vem cria. Já conhece já a avó. Sempre cheio de força. Sempre cheio de pujança. Agora ter de estar aqui parada. Para ela é um tédio. É um tédio. O que é isso? Tadinho. Também troca-te. Tu já entregaste-te. É só para saberes que tu já entregaste-te. Obrigada! Nessa vez. Nessa vez. Há duas partilhas. Que de tudo é muito bom. Não sei. Que de tudo é. Agora sou eu Ando aqui perdido as voltas Ah já chequei Pronto, este já esta Ah, não é mau todo Bem, agora, isto é aquele mais chato agora Como eu não tenho uma moto Que voa, tenho que vir aqui Para ir para o outro Porque eu acho que já tenho ido Para vender Acho Estilo num veículos Mesmo assim Ainda tenho 75 Ah, boa Boa, 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 bem jogado Lesgo, lesgo, lesgo Espera ai Tenho que arranjar uma destas para mim Eu acho que hoje Acho que hoje a tarde fiz uma venda Só não sei do que Aham Mas nem repus nem nada Tipo, caguei, deixei só ficar É Mesmo assim já tenho 173 mil Já comprei aquela melhoria Vamo lá ver Eu acho que assim Tipo, com estes 3 negócios A bombar no máximo Dá para fazer boa de dinheiro Acho 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 eu Não crees? Eu não creio não Tu não crees? Até para que é que eu estou investindo nestes negócios Se tu não acreditas nelas Acredito sim, estou brincando Já te fartaste de ganhar dinheiro à pala deles É verdade Se não fosse isso Não tinha o meu terror bait Nem a minha moto voadora É verdade É verdade Muito deves aos meus negociozinhos E ao meu motoclube Meu motoclube Houve uma altura que era o nosso canha-pão Hummm É verdade E agora olha para nós Assim Numa horinha 200 mil Assim A caídos do céu Fácil Quem nos viu e quem nos vê Éramos tão pequeninos E agora pá Homens feitos pá Barba rija Velhos tempos pá Muito crescido Tempos Tempos difíceis pá Não é? VIIIitoria É que mais um filme Conservem-me ajudar a acordar VIIIitoria Ai VIIIitoria Bebe mais um filme O Cerveio Ajudar a engordar AVIitoria Bebe mais um filme Ai Emborca VIIIitoria Ai És grande VIIIitoria Bota abaixo VIIIitoria Eu vou vender porque o dinheiro dá-me dinheiro. Tem um traço e meio, se calhar ainda não vende, não é? Ah, vamos esperar. A cena é que tipo se for por supply nisto, isto já vai para os 3 ou 4 traços, digo eu. Vou ver quanto é que isto dá se for vender. Ah não, dá 75 mil. Quando chegares, avisa. Ok. Vamos, vou reabastecer. Fiz. Quando tiveres. Já cá estou. Pronto. Ah, não temos supply nenhuma. Sim, mas temos produto. Não temos supply nenhuma em lado nenhum. Vamos pegar os dois no meu carro. Ou preferes ir de moto? Não, vamos de carro. Está ali, anda. Eu dou-te boleia. Descobri hoje que este é o carro mais rápido que tenho. Como é que tu sabes? Fiz aquela cena que tu me disseste quando estávamos na garagem do João Miguel. Oh, carregar no botão. Sim. Ainda por cima, este carro está sempre nessa rádio horrível. Olha aqui. Este aqui, Space. Olha aqui. É só isto. O tempo todo. Que noite. Sim. Oh. Por amor de Deus. Isto é boa dancelor. Anos. Que? 90? Muito mal. Que era aquela do... I'm blue. I'm a 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 blue. Está aqui? Não. Essa acho que não. Mas tipo... Esta música é desse tempo, achou? Não sei. Ah, eu gosto desta esta estação aqui. Até aí. Esta. Vamos ver qual é que está. Ah, non stop. Ah. Non stop pop. I'm a blue. 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 Hum. Esta música por acaso até parece engraçadinha. Parece. A minha favorita é esta aqui. Espera aí. Engano-me sempre na tecla. Espera aí. Senão depois temos o acidente. Espera aí. A gente vai ter um acidente mesmo. A gente vai ter um acidente mesmo. Mas pronto. Espera aí. É. Esta é. Ah boa. Não estás à música. Channel X? É. O Channel X. O X Channel. O X Channel. Não sei se eu te disse. Devolvi os meus fones. Aqueles cor-de-rosa que eu comprei. Tu teres me dito algo parecido. Mas devolveste porquê? Eita. É. Porque tipo. Tinha entrada USB. Sim. Em vez de ser isto de entrar no comando. Estás a ver. Então não dava para aqui era. É. Dava. Mas era preciso ligar diretamente na Playstation. Em vez do comando. E eu tinha de ficar sentada no chão. Ok. E tinha gente a dizer que dava para tipo. Que tinha pessoal que ligava o comando. E que funcionava. Eu tenho um adaptador. Liguei ao comando. Não saia som nem pelos fones. Nem pela televisão. Aí eu pensei. Eu não estou para isto. Devolvi logo. Deram-me o dinheiro todo de volta. Eu acho de sorte. Ó. Vamos para ali para cima daquela cena. Iá. Não. Porque eu quando comprei dizia lá que se tipo aquela cena nos primeiros 30 dias se não gostares podes devolver. Estás a ver? Estás a ver. E para além disto. Estás tão feliz com os teus fones. Estás tão feliz com os teus fones. Eu comprei os fones a 150 libras. No dia a seguir estava a 120. Sinto. Tu achas isso bem? Opa. isso às vezes acontece. É mas eles deixam tipo stream... Tipo na Playstation se tu compras um jogo. e no dia a seguir tá em promoção eles também te dão a diferença de volta sabias? Ah é? Ah, isso acho bem bacana E aí Eu peguei Pum É lá Por isso é que eu acabo a cantar a granada Agora é knife Ai, anda fora Ai, explodiu que estava lá E aí, arrebentaste tudo com o carro Eu recebi a mensagem agora Sim Se tivesse de pagar não foi Não saiu nada Não? Tive de pagar o de João Miguel E às vezes eu também tenho Eu vou chamar o meu carro Olha, chamou novo para eu ver Que eu acabei de pôr ainda não o ver Ah, aparentemente já estão Ah, já e bem já Vamos deixar eles aproximarem Vamos deixar eles aproximarem Estão vindo a ti Ah, tem que ficar um boi de longe Boa Olha, o outro homem aqui de carro fez-nos um favor Atropelou o Bofi E é na moto, vamos embora? Olha, o meu carro está aqui A gente vai ter que ir nas motas, Dred Agora é que me lembrei É, está aqui o meu carro, foi destruído São motas? Sim E que cena, pois é Então vai, depois mostra-te o carro Agora o João habituou-me a ligar ao Lester Já não quero outra coisa Eu sou pobre, tenho tempo Eu sou pobre, tenho tempo Eu sou fichido a bosta E por acaso é uma cena que mesmo em missão não costumo, pá, tipo É 400 euros, ok, está bem Também não é por 400 euros, mas é tipo É desnecessário Olha-me que faleceste, olha o lado positivo Já não tens de fugir, é bom filho Exatamente Eu sou fichido Olha, faleceste outra vez Olha, ainda tenho os gélibinos que o meu trabalho me deu para te dar para ti É melhor comer a luz que contar pelo tempo que tu podes demorar a vir a Portugal, eles apodrecem O que achas? Acho Pô, vó Então, o que é que se possa contar com tu mulher? Não sei o que mandar atirar Ah, agora sim Estava sempre a aparecer lá em cima Já colecionei os business supplies Eu também já fugi da Bófia Vamos ver quem é o primeiro a chegar Eu já cá estou quase, chaleiro Estou a brincar Tem estado bom tempo aí? Pá, à noite agora a temperatura tem caído muito Mas durante o dia até está forte Por acaso não está mal Já se nota que o verão acabou É As filinhas no chão já começam a cair Os dias mais pequenitos É bom pá, também faz falta, não pode ser verão o ano inteiro Como é que estão os cãezinhos? São iguais Que pergunta é essa? O cardinal ainda está gordo, inchado? Não, já está mais A mãe deixa de lhe dar os comprimidos Ele ficou mais magrinho Mas o focinho ficou pior Já tem outra vez assim Algum sanguezinho Tipo carne viva Estás a ver? Ah Mas já está mais magrinho Sempre está Já está mais velto É, já está mais velto Ele também estava muito gordo Olha, recebi dois mil por me portar bem Muito bem Muito bem Já entregaste Sim, hum hum Vou andando Para o outro Ok Há, pois há a 200 Há, então não Espero por ti Está entrei Vê lá, se ficarmos com muito suprimento Nenhum troço É sério? Na Eu sei que não Mas tu dizes sempre isso Quer dois trocinhos? Hum Um troço e meio Ah, já chega para pôr aquele nos dois trocinhos Sim Let's go, let's go, let's go Eu tenho o meu carro novo? Ah, pode ser Mostra-me aí o teu popó novo E depois também vou bater uma sesta Amanhã trabalhas Você está no seu garagem Você, ah... Precisa-me trazer uma moto? Não Está no caminho Às 5 da tarde até às 11 Também não é um abuso Não, ainda vão cortar horas agora Então É É para vos pagar menos É Está para aqui Vê lá É muito bonito E tu ganhas estes carros todos? Tu és só carrões e ainda não gastaste um centímetro em carros Não gastei? Compraste a moto só Ah não, e os entornos E os entornos Não, estou a dizer carros tipo... Não, estou a dizer carros tipo... E aí, grande bomba Oh, e conduz-te muito bem Está fixe, não está? Está espetacular André Hum Não, não. Não, não. Não, não. É só que você gostou. Para a gente Itali. GTV Deixala Vekmectá aqui a cocaína Epa, tu nem entras aqui Deixa-te estar aí fora Não, não Está tudo do zero Tu nem entras ali Como é que chama esse carro Desculpa lá Desculpa Progenitalia Progenitalia Essa partida é no Legendary Não é? Já procura também Mas não encontro É só Progenitalia Não é tipo Ah pronto GTV O que? B GTV Grandes tetas Boops Boops Tchau 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 Pronto é logo tipo 1,2,3... é a terceira fila do meio Ok, estoque Ai que aganda piruzada Eu disse-te Provavelmente dará para deixar melhor Tipo se fores ver a carrinha que está antes Ficou bem melhor, tipo nada a ver A primeira carrinha que está no meio Estás a ver? Vê tipo a modificação, ficou muito fixe Está muito fixe, ficou deserto E com as luzinhas por cima, está fixe, por acaso ficou bacana Sim Eu sei que tipo Você pode comprar, por exemplo Vapid Paiota 38 mil Só que tipo E depois vais lá modificá-lo e gastas 30 milhões Não é? Pois O João Miguel bem que se queixa que sempre que lá vai leva um roubo Que até lhe dói Que até lhe dói o coração Ah, vou ver como é que está a minha nightclub Porque no outro dia fiz 100 mil A vender uma cena que eu nem sequer sabia que... Ah, anda vai Ah, queres que te faça companhia? Eu não quero conduzir esta gaja Olha então, não curta Eu... Não sei o que é que aconteceu Pensei que agora iam dizer O carro não é seu Entra aí Espera aí Vou só Fazer uma coisa muito importante para ti E também vou dormir Vou dormir Vou dormir Mas faço companhia aqui Eu não vou Se precisares de ajuda aí Pomo Ou qualquer coisa Não acho que ainda não deve dar para vender Eu só vou ver a cena alguma coisa sem eu fazer nada Eu vender o que? Ah, eu tenho um trabalhador lá na minha nightclub Sim Ele vai buscar cenas e depois eu vendo Tipo ele vai buscar cenas para o meu armazém Depois eu só tenho de ir à minha nightclub Ver-te-la Sério? Sim Tipo tu literalmente compras aquilo e deixas estar na tua Que depois é só venderes? Sim Bem Pelo menos que sirva para render dos 3 milhões que lá deixaste É da última vez fiz 100 mil Pois é Compensa-te a muito longo prazo Olha, eu o meu derva já o paguei Que eu só em vendas de erva Já fiz 2 milhões e 500 ou assim uma cena Ou seja Já paguei o espaço E já quase que paguei as melhorias todas Assim não faz a pena Ah, já viste um monte de vendas já que já fiz Algumas 30 Fora que o dinheiro que lá investi ganha quase todo Sem ser ali Ah, por acaso não é verdade Eu ganho ele a boeda de dinheiro Só aquele dia que tu aí andaste com o João Miguel E disseste que fizeram 400 mil Foi mesmo Só nesse dia já compensava E aí fica-se todos a banana E acaso ficando Vou pôr em primeira pessoa contigo a conduzir Deve ser louco Ah, o carro não é feio por dentro Eu vou-te já contar Nunca ouvi por dentro Uns... 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 Uns detalhezinhos a vermelho E aí... Ah, bem louco Esta rarita não é feio É rebel Eu gosto das música de cowboys Ah, VIP Olha, olha Olha, olha Olha, olha Já bateu muitas vezes Vai fazer com a diferença Tens viste o primo Miguel? Não, Andra Não, Andra Nem o primo Teatro Nem o princesse O doctor já está raro e é muito estúpido Tá louco, homem Tenta só Tu enviaste-me convite para ser associado, não? Ah, se calhar não Mas eu consigo entrar contigo na mesma? Consegue, estás aqui Ah, pois estou sim senhor Vê lá Vê só Show me Aqui é onde eu tenho só os meus carros normais Só tenho a sair Ok E por aqui entras para a minha discoteca? Sim Sim, isso eu sei Tu já me tinhas mostrado E o Terrorbyte Está no outro Está no outro cena Ainda lá mais para baixo Uh Dá para ir lá? Dá Ok, ok Ok Oh, estou aqui na zona VIP Epa, estas luzes ficam boé Crazy Não é? Até fazem dor de cabeça Ah, mas não está muito cheio este ali Não, não A popularidade está no mínimo Hum, eu achei que é por isto ser longe como o Katan Eu também quase nunca aqui venho agora Eu só comprei isto mesmo só porque tinha A única maneira de comprar o Terrorbyte era comprar isto E até eu comprei isto só para comprar o Terrorbyte para pôr missões na mota Estás a ficar bêbado? Não, ainda nem consegui beber Ah, agora vai Chupa Oh, embrulha Queres um copinho? Ah, só dá para beber um Não Ih, o teu boneco é muito mais calmo que o meu Visto o meu, o boé é agressivo Queres ver? Já, já... Epa, mas vou dar aqui e vá atrás Vê só Vê só Vou me aproximar da mesa Vais a ver? Oh Vê só Vê só Vê então já estou a cambalear Para servir E aí o mano está todo mamado É do estado do homem E aí... Olha o estado do homem E aí já cagou a mesa toda Vá ver agora Chupa aí Manda aí você abaixo E volta abaixo E volta abaixo O... Oi Pronto, já vai morrer Chame a uma ambulância Não, agora ainda ali vou mamar mais um copinho de whisky Ouve, não te mates que eu quero mostraste onde eu tenho o meu terror baita Eu acho que o man não se mata por beber um copinho de whisky Achas que se mata? Não sei Oh, já nem tira a roda da garrafa E aí Mostra-me lá onde é que isto está mulher Tás bonito estás Ou já ouviste esta piada de Tás bonito estás Já Já Eu sei Mas já amanhã estou sobra e tu continuas a ser feia Ah ok Segue-me Se consegue-me Se consegue-me Eu vou toda a velocidade Oh, o gajo ainda corre oh Este bêbado isto é um dos bêbados mais resistentes que eu vi na minha vida Oi Olha o que é isto É a casa de banho, já te tinha dito Tem aqui uma casa de banho? Tem, entra lá Ah não é? Ah é? Ah, veio-me parecer Tem aqui um man Sentado Sou eu Olha pois está Olha aí, é um atendedor, eu posso lhe dar grujeta É Dei-lhe grujeta Tu deste-lhe grujeta? Dei Também lhe vou dar um de grujeta Ah, o gajo canta quando eu lhe dou grujeta Oh, tens umas casas de banho que eu vou-te a contar meu Muito chiques, não é? Porra, já vi casas de banho pessoal com menos estilo disto E aqui, o que é cá? Pô, já estão aqui é de escutar com o cheiro Sim É para aqui, é para aqui Odra Já toda perdida Vais-te a vomitar? Não, vou dançar agora mesmo tranquilo Onde é que tu estás? Estou aqui atrás Fogo não é hoje que mostro terror baita a ti Ah fogo? Mano, não se pode dar um pezinho de dança, pá Fogo E aí o man está bêbado à boa da tempo, eu não sei que raio de vida era aquela que tu ali tinhas Não dá para mostrar Então? Diz-lhe só dá para sair do nightclub Ah, então não me vou aproximar Não, não te aproximas que isto não é bom Oh, doutor, o teu carro desapareceu Eu ia entrar no teu carro e ele sumiu Oh... Ah, terror baita garage Ok Ok Ah, eu não te consigo convidar aqui para baixo Ah... 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 Bem... Não dá, não dá Mas o João Miguel já cá esteve Espera aí Espera aí Pela se agora consegues Convidar cá para dentro? Sim Espera aí Espera aí Não 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 É que eu tenho que estar contigo no carro Estás lá fora? Vou sair agora Ok Entrei no meu terror baita quando sair Ok Ok É aqui estou Oh... Que buzina tão fofa Vamos tentar agora Agora acho que vai Agora vai Estás a ver? Ah, agora deu Agora deu Estás a ver? Olha lá Isto ainda é... Isto é o B5 Isso quer dizer que há mais 4 Todas estas ferramentas algumas delas davam-me um jeito a se Estás aqui uma grande oficina só para teres um camião? Sim O que é? 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 Eu não to a ver modificação nenhuma Eu não to a ver modificação nenhuma O que é? Não vai não O que? Pera ai, agora já vi qualquer coisa Agora eu to a ver, olha, estes jarvos aqui, tu consegues me ver a mexer não? Consigo Pronto, olha, estes jaros aqui assim do lado Ficaram amarelos Agora estão pretos Estas portas aqui estavam vermelhas Agora estou a ver Agora sim Está muito creme Mas isso não é amarelo Creme sim está fixe está louco Está muito louco Coloca aí o Penny Poopy Só para ver como ele fica Não sei o que é isto paraliscento O paraliscento é tipo cena Não sei É tipo Depende de onde estás a ver Tipo eu daqui vejo ver Coloca lá outra vez o que estava a ver Pois mas tu não vejo a diferença Não é? O paraliscento é tipo Eu daqui vejo de uma cor Mas depois se vier para aqui Vejo de outra Aí é grande a chete Não caga nisso não metas isso Não metas isso Esse é cococo Assim está feio Assim está feio Está feio não está? Hum hum Mete o azul Azul Galáxia Ou não Branco Glaciar Para ver como é que fica Gostas dessa cor assim? Isto não é cromado? É Ah e tu consegues cromá-lo? Consigo Sim então eu tenho que vencer 87 corridas É mas é só esta cor É sair das 80 corridas Acho que é outra Não é cromado também Não mas por acaso até nem curto Experimenta lá o branco Glaciar Isto é onde? Ah Ice White Hum não fica grande coisa aqui não E esse? Ah Estou gostando Estou gostando Ei esse está fixo O ar preto Ah não Diz que é Midnight Purple Parece-me preto Ah mas é roxo é Se olhares aqui assim de perto Dá para ver que é roxo É roxo Olha mas não é feito todo Digo-te já Mas não se para ficar desta cor ficava preto Ah não Olha lá Este é boa É excêntrico Yellow Marrach Olha a mim parece-me laranja Não Assim é laranja Ah Sim é vermelho Laranja Amarelo Amarelo Verde 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 tropa Verde ainda mais tropa Cinzento Cinzento Opa não sei olha agora vim visto todas até se calhar o cromado foi o que ficava melhor Ah a gente vai pensar no assunto Ah a gente vai pensar no assunto Agora Suspensão O que é que é suposto fazer nada? A suspensão é só para ter Suspensão normalmente tem a ver com direcção É Hei as minhas rodas Acho sem teu É lá É lá O que eu quero saber das rodas? Eu nunca olho para as rodas dos outros. Ok, muito engraçado. Muito dinheiro, muito dinheiro. Também posso ver se consigo fazer alterações. Ah não, nem sequer há para entrar. Gostas da minha garagem? Era só para te mostrar esta parte aqui do Terrorbyte. Está muito giro. A tua garagem é melhor que muitas casas. Está fixe, por acaso está muito fixe. Será que dá para sentar aqui? Não, eu já fui tentar. Dá, a ti dá. A mim não deu. Sinto, sei. Ah, dá, dá, por acaso dá. Boa. Deixa lá ver. Parece que estamos à espera do outro carro. Sim. O teu boneco está mesmo como quem está à espera. Vem. Vou dormir. Por que é que vais dormir? Espere aí. Não vai já. Bebe mais uma. Bebe mais uma. Não queres? Ah, está a fumar aqui. Pior vou fazer. Vou mandar a perisca para o chão. Oh, tumba. Ah, tu não o vejo. Espera aí. Mas eu vejo. Olha aí. Vê lá. Quando ele mandar o coelho para o chão. Vê lá. Ah, já desapareceu. Deixa eu tentar. A mim fica-me. A mim fica-me aqui e ficou ali aquela. Hmm. Deixa eu tentar. Tenta lá. Oh, não é isto. Olha, mas o teu também desaparece. Para ti está ou não está? Está. Pois a mim não. Ei, boneco teu. Que vergonha. Ai, que vergonha. Eu vou tirar a mão. Eu vou tirar a mão. Já não fica, não. Também desaparece. Ei, eu vou tirar a mão. Tu. Oh, tu. Não, tu aí. Oh, tu aí. José. E outra vez. E outro. Ei. Aposto que consigo fazer mais do que tu. Oh, vê só, vê só. Vê. 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 Estás a ver? Tau. Pumba. Hehehe. A buscar. Pena. Ainda só tenho dois fatos. Tenho este aqui que é o Zé Filipe. Também tenho. O Zé Filipe. Olha aqui. Zé Filipe. Mete o maldito do chapéu no Zé Filipe. Tenho ainda de ir comprar um chapéu, mas vou comprar amanhã. Peraí. Está aqui uma cena que é o jeito de andar na passarela. Deixa lá ver. Ai, que querido. Ah. Eu também escolhi um modo de andar feminino. Olha aí. Ah. Deixa lá ver o criminoso. É lá. Criminoso dá aspeto. A mim eles parecem todos iguais. Um playboy. Ah não. Sente só o playboy. Ah não. Este aí parece gay, João. Ah tá lá. Peraí. Então agora vou experimentar o durão. O durão é nega. Eles a mim parecem todos iguais. No embalo. Ah não. Esse aí está. Ah não. Esse aí está. Está na na cabeça. Está na na cabeça. Já. E depois está ao normal. Na passarela. É muito fofinho, meu. Oh. É da querida. Criminoso. Passarela. Tu até podes escolher se o teu filho está contente. Está triste. Dá para escolher se ele está contente ou se está triste. Yeah. E no player mood. Ah pois é. Com raiva. Feliz. O pulo feliz. Olha para ele feliz. Yeah. O meu está sempre feliz. Deixa ver em primeira pessoa. Pois está. Deixa eu ver outra vez. Curtiu agora esta cena. Nunca tinha visto isto. Machucado. Ah agora não consigo ver porque pôs em primeira pessoa. Ai deixa eu pôr agora. Espera aí. Machucado está agora triste. Mostra. Ah vai chorar. Vou. Não chora. Deixa eu ver o teu lugar. Que vaguão? Que vaguão? Espera aí. Quero. Tile. Player mode. Que vaguão? Assim é tipo. Um magoado, não é? Sim Não sei o que é isto Não sei o que é isto também E zangado E contente E aqui os meus modos de andar Feminino Gangster Ela Pox Ai que querida Com a mãozinha Assim para o lado e tudo Assim A mauzão E aí se é um bocado masculino Grooving É abanar a cabeça Vai a curtir da cena É normal Não fizeste bem escolher o feminino É, 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 normal. Normal, estressado, convencido, alô baby, chateado, ou seja, bichinho, mirando, não sei o que isso é, com raiva, isto é o melhor dele, com raiva, parece tão normal. Este é o tipo, com raiva mais calmo que eu já vi na vida. Ainda está a ver, bebê. Feliz. Com raiva, feliz. No escasso. Normal. Olha, já tem gente na nossa sessão. Roupas iluminadas, odiado. Ia, também não sei o que é isso. É, ó, olha esta cena. Casacos, aberto, fechado. Ipá, boa cena. Atenção ao detalhe neste jogo. Pô, pegamos a cena. Bem, olha, já me pagaste 5 mil, já posso ir embora. Nem sequer fui eu que paguei. E o Leo, o susto, vai ficar todo contente que vai ficar aqui sozinho. É, é mesmo. Atenção ao baixo ali para o olho. Gostei muito. É se amanhã, se nos divertirmos mais um bocadinho. Já, amanhã sou capaz de vir outra vez. Pronto. Eu também, eu tenho jogo à noite. Para virmos mais money. Depende um bocadinho de como estou quando chegar, mas, em princípio, é de cá de ir a dar um pezinho. Ok. Pronto. Então vá. Tchau, tchau. Chau, chau. Porta-te bem. Chau, chau. Tchau.